TUC CHIPS Resolução Fog AD Plus 1080x2400 pixels Uma densidade de 395 pixels por polegada Hardware No Moto G 5G a gente tem um processador da Qualcomm Snapdragon 750G Octa-core com 4 ou 6 GB de memória RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 330 mil pontos no AnTuTu Benchmark Já no Poco X3 a gente também tem um processador da Qualcomm Snapdragon 732G Octa-core com 6 GB de memória RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 301 mil pontos no AnTuTu Benchmark Câmera No Moto G 5G a gente tem uma câmera principal de 48 megapixels Uma lente grande angular de 8 megapixels E uma lente macro de 2 megapixels Já no Poco X3 a gente tem uma câmera principal de 64 megapixels Uma lente grande angular de 13 megapixels Uma lente para o modo retrato de 2 megapixels E uma lente macro de 2 megapixels A câmera frontal do Moto G 5G é de 16 megapixels E a do Poco X3 é de 20 megapixels Outros e bateria A bateria do Moto G 5G é de 5.000 mAh Enquanto a do Poco X3 é de 5.160 mAh Ambos contam com entrada USB tipo C e o alto-falante na parte de baixo do smartphone O Moto G 5G tem Bluetooth 5.1 e o Poco X3 tem Bluetooth 5.0 E ambos contam com NFC Então esse foi o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau